Saiba agora quais são as principais indicações do exame de cintilografia de perfusão miocárdica. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Primeira indicação do exame de cintilografia de perfusão miocárdica naquele paciente com histórico familiar de doença arterial coronariana, ou seja, que tem o pai ou a mãe, algum irmão que teve infarto, teve alguma doença no coração, então essa pessoa tem risco e tem indicação de fazer a cintilografia. Segunda indicação da cintilografia em pacientes diabéticos, então quem tem diabetes tem uma alta chance de desenvolver doenças arteriais coronarianas, então esse grupo de pacientes também tem importância de fazer a cintilografia miocárdica. Terceira indicação naquele paciente sintomático que está com dor no peito, dor precordial, ou mesmo tem um eletrocardiograma sugestivo de isquemia, aquele paciente que está realmente com quadro de dor, com alteração no eletro, esse paciente também tem indicação de realizar o exame. Quarta indicação, no pré-operatório de paciente com fator de risco intermediário para doença arterial coronariana, ou seja, aquele paciente que irá fazer uma cirurgia e tem fatores de risco, como por exemplo, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, ou seja, nesse paciente com fatores de risco, irá submeter uma cirurgia e aí é necessário a cintilografia miocárdica. E a quinta e última indicação, não menos importante, é aquele paciente assintomático com escorre de cálcio elevado, aquele paciente que não tem nenhum sintoma, porém ele realizou uma tomografia que mostrou níveis de cálcio elevado nas artérias coronarianas. E falando um pouquinho, qual a importância, por que é tão importante a cintilografia de perfusão miocárdica? É um exame que a gente consegue avaliar a chegada do sangue nas artérias do coração. Por exemplo, se tem alguma área que está chegando pouco sangue ou uma área que não está chegando sangue, tem uma obstrução. Além disso, a gente consegue avaliar a função do ventrículo esquerdo, como que está a contratilidade, como que está o batimento do ventrículo esquerdo do coração. Então é um exame que traz muitas informações importantes para o cardiologista. Além disso, é um exame seguro, não invasivo. Nós utilizamos um radiotraçador, não é contraste, ou seja, mesmo aqueles pacientes que têm um déficit da função renal, não tem risco, não tem problema. E o exame tem a duração entre a chegada e saída do paciente, entre 3 e 4 horas. O exame é realizado por dois profissionais médicos, o cardiologista, que irá realizar o teste ergométrico, e o médico nuclear, que irá realizar a parte da cintilografia miocárdica. E para mais informações sobre esse e outros exames, acesse o nosso site aqui abaixo, ou deixe uma pergunta, uma dúvida, que será um prazer em responder. Um grande abraço e até a próxima!